Eu era bem pequenino quando meu pai faleceu Então a minha mãe a uma família me deu E como filho adotivo com eles eu fui criado Jogava ser meus pais, pois eu era bem tratado Quando eu tinha treze anos, alguém assim me falou Vai cuidar de sua vida que sua mãe eu não sou Dizendo que minha mãe, há muito tempo passado Por ser viúva pobre a eles tinham me dado Peguei a trouxa de roupa e pelo mundo saí Andando de del em del, vivendo daqui pra ali E quando eu fiquei moço, me veio a inclinação Tocar viola e cantar pra alegrar meu coração Um dia eu fui chamado pra no circo ir cantar Num show com outros artistas também fui me apresentar E quando eu cantava eu podia reparar Num canto da bancada uma senhora chorava A senhora estava em pranto e me deu pena de ver E quando o show terminou da senhora eu fui saber Porque quando eu cantava você estava chorando A senhora muito triste sua história foi contando Me falou de seu filhinho, em pequeno ela perdeu No fim como descobri que seu filho era eu Deu um grito de alegria e seus braços me envolveu Eu fui assistir os artistas e encontrei O filho meu